Simplesmente vai ser assim, num ícaro, num saico, num ascotonauta, sem fechar o pacote. Tô no canal do Milde, porra. Todo mundo vai começar fazendo uma base e depois o resto, cada um vai fazer a sua interpretação daquele desenho, entendeu? Não. O que? O Mozo. O Mozo. Mozo o quê? Mozo. Mozo é o Mozo. Mozo, ovo. Mozo, essa porra é o quê? Gabriel. Foda-se. Ah, tem tempo. Eu vou fazer qualquer porra aqui, ó. Faz tudo uns riscos. Fiz isso aqui. Vou deixar entender o quê que é. O risco do meu cu. Mano, eu fiz literalmente um risco. Não, eu fiz alguns. É, eu fiz alguns diferenciados. Ah, mano. Mano, precisamos parar de mim. Acho que tu pegou o meu, Icaro. Eu já imagino o quê que o Saico fez. Mano, eu tô fazendo um bagulho insano aqui, ó. Aí vai tomar ele aqui, ó. Tome. Toma. Pera. Eu fiz ao contrário. É a rainha... Ah, eu tenho paté de... Elizabeth. Flori, velho. Cê é louco. Moleque. Ah. Homem-Aranha. Dei. Deixa o que for isso aqui. Peter Parker. Andei. O que é que o meu de uso? Quando eu fiz uma calcinha... Mano, uso. Pô, terminei o meu muito rápido, mas acho que tá quebrado o braço do meu aqui. Foda, seu Homem-Aranha é restado. Ai, viu? Fala, meu Deus. Ai, cada um vai fazer... Ah, entendi. Por isso que eu expliquei errado no começo. Burro. Valeu. 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 Que que eu fiz, cara? Isso aqui vai ser legal. Isso aqui vai ser legal. Mano, eu vou fazer uma referência de animes, velho. Caralho, foda. Que cabelo grande do caralho. Que isso? Pô, só uma pergunta assim, ó. É... Pode desenhar coisas imorais, assim? Ah. Check show. Será que alguém vai pegar a referência? Tá rindo sozinho, mano. Cara louco. Esse cara é psicopata. É. Ele é psicopata. Passar um batom aqui, ó. Batonzinho de cachorro? Não. Você já passou batom de cachorro, Ricardo? Não. Aqui tinha. Nem eu. Afinal, existe aqui batom de cachorro. É bom, é? Você usaria batom de cachorro? Não. Ah, né? Ah, usaria. Ah, obviamente. Desenharam um pau. O que que eu ganhei aqui, mano? Fizeram um N. Tipo, o que eu ia fazer num N? Me mandaram um bagulho e eu fiz um negócio que... Ou é um peixe? Eu acho que era pra desenhar um personagem legal. Eu fiz um mais legal do que era pra ser. Eu sei que eu mandei muito aqui no meu, hein? Pronto. Acabei já. É um peixão alto. Peraí, eu tô tentando muito fazer um negócio aqui que eu tive uma ideia. Por favor, que dê tempo, velho. Não vai dar tempo. Tomara que tua luz cai ainda. É verdade. Vai apitar o telefone agora. Em um, dois, três. Não. Agora. Não. Acabei. Aí, acertei. Lá vai. Aí, eu quero muito ver, velho. Ó, o meu primeiro. Eu literalmente fiz um risco, ó. Aí, o cara falou, eu mandei um risco e mandou um M. Eu fiz uma referência em animes, velho. Essa foi a minha mais vergonha. Ah, velho. O Saico, você ganha um pau. Ó. O Monokuma, mano. É igualzinho, mano. O negócio que tu fez, é igualzinho o olho dele. Parece o Batman do futuro. Eu fiz gênico também, ó. Se ligar. Vral. É o Sasuke. É o poder. Sasuke. Sasuke é o urso, né? O urso é o urso, né? Que bosta, olha o teu. Olha o teu. Tu fez um músculo que nem pra saber que é um urso. Parece um palândia. Ó, o do Saico. Era o Pinto. Todo mundo sabia. Não, é pra imaginação. Não termina. Eu fiz um rato com o urso. É um rato de cima. É um rato de cima. Caralho. Perspectiva, mano. Era isso que eu tava falando, ó. Oxe, por que o do Scott não vai? Calma. É porque foi difícil. Uuuuh. Mano, é... Vocês estão preparados pro vencedor? Ele vai fazer um Pinto todo detalhado. Quer ver? Uau. Impressionado. Qual é o nome do joguinho de pular? Falgaz, velho. Igualzinho o Falgaz. Caralho, igual. Falgaz, tá doendo com medo. O olhinho no meio, ó. Ah, tá. Entendi. Cara, isso aqui ficou complicado. Aí eu fiz o Homem-Aranha. E o que é o Homem-Aranha? Ele sacou mesmo. É o Capitão América, que porra. Tá tudo ao contrário. Muito. O peito pra fora da máscara. Ele caiu do prédio, mano. É que é do Aranha Verde. E quebrou a mão, cara. Ainda não foi lançada pela Marvel. Ok. O que é que é isso? É quase o meu, mano. Peraí, peraí, peraí. Como assim é quase o meu? Ó, o meu. Vocês vão ver. Aqui tem um computador no meu também. Uuuuh. Tromba. Tromba. É o Celtic. Ele tá se pendurando, mano. Entendi. Aonde? Caralho. Na própria aula. Risco do Ícaro. Fiz isso aí, ó. O que você tinha imaginado? Uma bunda. Esse é muito bom, mano. Esse aí foi o mais legal de fazer. Não. Olha que filha da puta. Mas eu mandei o pó aqui, ó. A mulher peitudaça. Tamanho das tetas. Isso é a teta dela? Não sei. Ah, você fez a mulher peituda também. Não. É. Mano. Eu gostei desse modo. Agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona. Tenta fazer algo mais. Tenta fazer alguma coisa. Ixi, agora eu tô sem ideia. Eu acho que eu vou fazer um simples. Eu fiz um bem simples. Nada a ver. Um urso. Eu fiz mais ou menos. Mas vai dar pra explorar bastante coisa. Nossa, eu fiz um nada a ver. Que que é isso? Caralho. Eu fiz um nada a ver. Eu vou longe. Eu vou longe. Eu acho que eu vou fazer um monstro do... Do lago. Monstro do lago Messi. Como é que é o cabelo dele? Como é que é o cabelo dele? Não sei, porra. Tá bem que o bagulho dá duas horas pra fazer. Senão tava uma bosta, meu. Olha, te falar que com duas horas o meu ainda tá uma bosta. Vou escrever aqui só pra todo mundo identificar quem... Ah, Sasuke. Que bojeira, cara! Lá vai. Fudeu, o que que é isso, cara? Foda. É muito feio, mó da hora. Eu mandei a referência nada a ver aqui. Tá lá. Tá pronto, meu. Gamer. Pac, mano. Pequenininho. Meu pau pequenininho. Caralho, tempo pra cacete, velho. Caralho! Que diabo é isso? Ah, já sei. Que porra é essa que eu peguei, mano? Não sei. Fazer cabelo é difícil pra mim. Que porra eu tô fazendo? É, tá fazendo vocalista do Chiclete com banana. Esse é o Ícaro. Que porra é essa que eu tô fazendo, mano? Mano, eu não sei desenhar. Fico triste, cara. Não, pelo menos vai ficar engraçado. Mas só fica escroto. Muito. Carraba! Ah! Abri meu dedo. Acabei no limite, velho. E agora? Esse foi o mais fácil. É, esse aí realmente foi o mais fácil. Ah, esse aí foi o... É. Um rato. Quer dizer, tranquilo. Ah! Ah! Eu fiz o negócio chupando um... Na verdade, tocando flauta, velho. O cara é fissurado em pica. Olha que... Ah! Um charopinho! Viu? Alguém fez mesmo um rato. Rapaz! Meu, aí eu fiz um nada a ver, mano. Esse... No início aí, ó. Mano, isso aqui foi horrível. Eu queria saber o que vocês iam fazer. Teve um mais difícil que esse, velho. Caralho! 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 Que criatividade. Você tá mostrando pra caralho seu charingão. E o outro tá fechado ainda. É, porque só funciona um. Era pra ter feito com a caixa, então. O que? Não, é assim. Foi pra dar uma barrigada, ué. Ó, doido. Aí eu fiz uma menina. Por que que eu tenho esse queixo? Não, é o queixo. É a boca. É a boca fazendo... E ali é o nariz, ó. Como assim? Eu achei que eu tava rindo. Não, eu vi um nariz e uma boquinha, tá ligado? Caralho! Que narigaço, pai. Eu achei que era eu rindo e a boca... Grande pra caralho. Pode ser, pode ser. Então é melhor. Fica melhor. Fica mais bonito. Uhum. Aí, Silvio, foi difícil, ó. Foi difícil. Nossa, eu fiz o negócio nada a ver, ó. Caralho! Ih, caramba! Mano, ó, se liga, ó. Não, eu também fiz a mesma coisa, ó. Caralho! Ó, caralho! Vê vou rock. Eu também fiz parecido. Caralho, a orelha tá com um X também. O saco e o Icaro. Tinha de toquinho. É difícil desenhar, mano. A minha bundinha, a minha bundinha. Bunda gostosa. Do Icaro. Esse aqui foi complicado. Esse eu apoiei, mano. Olha o surfando e o saco vim de pau duro. Pra cair aonde? Da dentro da tua bunda? Vai dar uma boa dura de pau aí na tua cabeça. Eu fiz o Pac-Man. O Fantasma tem bigode? Agora tem. Sei lá, eu. Agora tem. O Fantasma tem até nariz. Sim, tem um que tinha. Olha o que tu fez. Ele tá falando do meu Pac-Man, cara. Mano, vamos real tentar, tipo, fazer realmente metade de uma parada e ver se sai alguma fita, tá ligado? Metade de um negócio? É, tipo, dá a entender que é exatamente aquilo ali. Mas não é. Tem muito tempo pra pensar nisso. Meu Deus, tem mesmo. Ai, foda-se. Fiz qualquer coisa aqui. Na real, dá pra entender o que que é isso aqui, ó. Dá, entreguei, pô. Pelo amor de... What the fuck? Eu não sei o que fazer com isso, velho. Agora eu tô dando a vida. Caralho. Caralho. Tá lindo. Ai, caralho, que susto. Que isso? Uma bomba. Deve ser o I, cara. Esse aqui tá fácil. Eu tive uma ideia muito boa pra isso aqui, velho. Nossa, essa era a minha ideia muito boa. Acabou, meu Deus. Tem que escrever o cúmulo da humilhação, né, velho? Eu tive que escrever muito específico ainda. Pronto, agora vai dar pra saber quem é. Meu Deus, mano, eu tô sem ideia nenhuma. É um pica-pau ou... O meu ficou nojento. Achei que ia ficar mais legal. Eu vou refazer o meu. Muito melhor. É o primeiro desenho. Ah, esse aí, ó. Foi o desenho mais bosta que eu fiz. É um bico. Mas parece um saco murcho. Eu fiz o Angry Birds. Caralho, esse é o Angry Birds? É o Angry Birds. Eu só esqueci de pintar o olho dele e ele. Ah. Tudo, né? Você só pintou a sobrancelha. Escoltou nota. É. É um NFT. É isso aí, mano. Se pintar, nós vai brigar. Referência do Saico Menes. Referência. Que poeza. Unha, cara. Como é que chama isso aí, mano? Manicure? Foi do manicure? Como faz esse negócio aqui, ó. Quando falar aí dentro. Ah, assim. Eu tô fazendo como se fosse um bico mesmo. É pra falar de coisa imoral também. É, sim. Ah, ok. Duas até. Tô fazendo com duas aqui, ó. Desenho do Saico. Tá, esse foi só. Esse aqui eu mandei muito. Esse foi o que eu mandei muito. Se liga. É o rapaz. Ele fala até certo, ó. Rapaz. Eu nem lembro o que eu fiz. Ah, eu fiz uma formiga... Caramba. Eu achei que todo mundo tava enxergando a mesma coisa, velho. Só o que não? Ah, mano. Tá cheio de milho. Tá cheio de milho. Que isso? Imagina quem tiver almoçando. Eu comecei a fazer quando tava acabando. Eu não consegui terminar, mano. Porque eu só tive uma ideia no final. Era pra ser um... Mano, era o Minion. Por que que tu não botou ele pegando fogo, mano? Porque eu não dei um tempo. Eu lembrei só no final. Velho, eu dei um Minion. Vocês vão ver que a ideia é meu... Que isso? Eu não conheço ninguém que odeia o Minion. Odeia Minions. Ah, era o Bisco. Ah, eu conheci na mesma coisa. Só que eu fiz diferente. Fiz ele... Morrendo. Morrendo. Cortando no meio. É que ele tem um base ou não tem, não? Não. Não. É o da mãozinha também. Aí dentro. Aí dentro. Eu nem lembro. Ah, esse aí eu me dediquei. Esse aí eu me dediquei. Na moral. Mano, esse aí foi o último que eu falei. Psycho. Ah, vai se foder. Mano, vai se foder. Olha isso. Eu fiz pica-pau. Um pica-pau. Um pica-pau e um dudo. Eu assisti um episódio que ele tava assim. Um dudo? Não. É mentira. A minha ideia inicial era pra fazer o crocker. Psycho. É o da pereba? É o da pereba? Não, é o... Que da pereba, doido? É o legal que quando fica difícil todo mundo desenha um psycho, mano. É verdade. Sempre. Me segue nas redes sociais. Arroba-me, você deu no Twitter e Gustavo, você deu no Instagram. E é isso aqui que eu vos falei. É o meu DMB. É na escrava da cobre. Dois. Tchau. Solta, papai. É a primeira vez que eu tô nesse canal. E fica a dica.